A Polícia Militar, nessa data, se sente muito honrada em poder compor esse espaço tão importante para a cidade, para o Centro Integrado de Segurança Pública, como uma oportunidade de ter um espaço de conforto, tanto para o policial militar que trabalha principalmente aqui na área central da cidade, quanto para a comunidade que vai ser aqui atendida para registro de ocorrências, para acessar os serviços da Polícia Militar relacionados à Segurança Pública de maneira geral, mas também pela oportunidade de ter, nesse dia, uma homenagem a um companheiro nosso de trabalho, o Capitão André, que aqui foi homenageado, como sendo o seu nome, foi homenageado nesse Centro Integrado de Segurança Pública, uma pessoa que nos deixou cedo, mas que deixou aqui um legado de excelentes trabalhos para o Estado, sendo um serviço prestado, mas também de amizade e de companheirismo com todos os que aqui trabalharam com ele. Nesse dia, a gente fica feliz de poder ver a família aqui também sendo homenageado nessa data, e para nós vai ser uma oportunidade de servir cada vez mais a comunidade, juntamente com os demais órgãos que aqui vão estar compondo esses espaços. Estamos à disposição sempre, procurando fazer sempre o melhor trabalho para a comunidade.